Bom dia, irmãos queridos, neste sábado dia 24 de março. Hoje também vamos escutar testemunhos dos retiros de Yeshua, Ruah, Cana, que tivemos neste final de semana. Paz e alegria, eu sou a Vera, e eu sou a Natália, e somos do sítio Nossa Senhora de Fátima, da Fraternidade Crisla, e tivemos o nosso encontro do Yeshua nos dias 7, 8 e 9, com 26 cursistas e 21 servos de Deus. E agora vamos ler alguns testemunhos. Uma irmã relata que o momento que ficou mais forte foi o momento do barro, porque ela percebeu o quanto estava suja pelo pecado, e neste momento ela pôde se sentir limpa pela graça de Deus. E um outro momento muito forte também foi o de Maria, onde uma das irmãs relata que sentiu muito forte a presença de Nossa Senhora. Ela pôde perdoar sua mãe e se sentir bem hoje pela graça de Deus. Paz e alegria a todos! Olá a todos, sou Dorela, coordenadora da equipe São Benedito de Verona. Olá a todos, sou Débora, da equipe Santa Baquita de Verona. Nos dias 17 e 18 de março, fizemos o nosso rua, e dessa vez unimos as nossas forças entre equipes. No total, os membros de equipe que ajudaram neste rua foi de 20 pessoas. Tivemos o suporte de 13 mãos da equipe São João Paulo II. O rua correu bem, os cursistas eram 18, e já no sábado pela manhã, a maior parte deles estava aberta e disponível. Pudemos ver a graça com que operou o Senhor através dos sorrisos e o rosto radiante de cada participante. Agora lemos aquilo que os cursistas nos disseram no final do rua. Lemos um pouco das suas impressões. Um cursista diz, Obrigado a todos, paz e alegria. Bom dia, paz e alegria. Eu sou o Júnior da Ceia. Eu sou a Ceia do Júnior. Somos da Fraternidade Caná, São Bento. Realizamos o nosso retiro nos dias 17 e 18 de março, com 34 casais de servos e com 32 casais de cursista. Os casais chegaram um pouco fechados, mas ao decorrer das palestras foram se abrindo e no momento do perdão eles rasgaram o coração. Agora vamos ler algumas fichas de impressão. Chegamos tristes, chateados, por não compreender as coisas e o plano de Deus nas nossas vidas. Agora renovados, cheios do Espírito Santo, compreender que sem entregar o amor de Deus é o caminho. Outra ficha de impressão. Estávamos frio um com o outro, afastados, sentindo falta de algo. Agora estamos mais próximos. Reacendeu nosso amor. Tivemos a graça também de ter 22 apadrinhamentos para o Haiti. Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Profetizou que Jesus iria morrer, para reunir todos os filhos de Deus dispersos. Estamos nos aproximando à Semana Santa e à Páscoa, e as leituras nos ajudam a entrar no mistério de um Deus que se sacrifica por nós. Somos como ovelhas dispersas nos montes da dor, mordidas por lobos ferozes, despedaçadas pelas feras. Jesus nos resgata e nos reúne, no mesmo momento que Jesus te resgata, também te reúne, ou seja, te insere numa comunidade, te insere na igreja, seu rebanho de estimação, sua cegulá. Salvação e comunidade são duas faces da mesma moeda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendês nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais sem público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Jesus iria morrer pelo povo, pela nação inteira, para reunir os filhos de Deus dispersos. Essas palavras são proféticas, mesmo saindo da boca dos inimigos de Jesus. Jesus salva e resgata, mas não com um toque de varinha mágica, e sim derramando seu sangue. Não foi uma brincadeira tudo o que lhe passou? A cruel flagelação, que sozinha teria sido o suficiente para matar uma pessoa? Não foi um teatro morrer na cruz? Jesus morreu de verdade. Sofreu como homem Deus. Sofreu como ninguém. Essa paixão e morte tem como finalidade o resgate, a salvação. Mas essa salvação acontece junto a um congregar, um reunir, unir em uma só família todos os homens, os dispersos. Não pode existir um homem sozinho. Um salvado pelo sangue de Cristo que fique sozinho, perdido, fora da igreja. Como não pode existir ovelha sozinha, no meio do deserto, assim não pode existir um cristão sozinho, fazendo seu caminho. Cristo nos resgatou como uma família. E a condição para permanecer resgatados é permanecer em família. É permanecer na família de Jesus. A vida em comunidade dentro da igreja é a outra face do resgate. O resgate é a porta de entrada da igreja, que te acolhe como uma família. Se uma pessoa não quer entrar na igreja, fazer parte da igreja, ser congregado, então esta pessoa está rejeitando também o resgate. Não há como ser resgatado e fazer uma vida de kikomori. Vocês conhecem aqueles jovens japoneses que se fecham por meses ou anos no próprio quarto, sem sair, vivendo de televisão e redes sociais, sem contato direto com ninguém, a não ser seu computador. O resgatado não é um urso solitário, mas um irmão. Quando Jesus te resgata, te torna irmão. E se você não for irmão, então não houve resgate em você. Pensemos, por exemplo, nos primeiros resgatados, ou seja, os primeiros cristãos. Não viviam eles como uma só família? Não tomavam as refeições juntos? Não oravam juntos? Não eram assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos? Procure onde quiser, nunca você encontrará um resgatado sozinho. Até a vida do eremita tem sentido somente se ele ora pela comunidade a qual pertence, se ora pela igreja inteira. Pelo contrário, todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição, com alegria e simplicidade de coração. Amar Jesus significa fazer parte do seu corpo. E quem é o seu corpo se não a igreja? Se Jesus fica dentro da igreja, mesmo com todos os problemas que tem, por que não devo ficar eu? Se Jesus aceita ser a cabeça dessa igreja, por que eu não posso aceitar de ser um pé ou um braço? Ser de Jesus e viver em comunidade é a mesma coisa. Irmãos, a reflexão de hoje nos conduziu a compreender um aspecto importantíssimo e esquecido do sacrifício de Jesus que nos resgata. Podemos hoje nos perguntar se a salvação de Jesus está produzindo em nós uma vida de comunidade de verdade. Se eu sou assíduo ou seja constante na comunhão com os irmãos, no orar juntos, se sou fiel aos domingos beléns, aos tabor, se sou fiel às formações, sou ativo nas orações, nos trabalhos. Eu estou construindo comunidade ou estou pendurado nela como um velho vagão? Eu sou um urso que dá medo a todos ou sou uma pessoa capaz de abraçar, de ser amigo, de partilhar? Eu tenho amigos? Eu sei ser amigo, irmão em Cristo? Vamos agora, irmãos, ouvir de novo a palavra de Deus. Vamos procurar entender qual passo Jesus está nos pedindo. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo-se um sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais sem público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus se estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Neste momento, podemos sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Chegou o momento de traduzir tudo o que pensamos. e sentimos em um propósito que nos ajude a viver dentro da família que Jesus criou. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Muita gente do campo tinha subido. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Alguém dos reis que vem, honra, glória e louvor Nossa vida, nosso amor, para sempre Glorioso Rei, vencedor na cruz Por Teu sangue, enfim, temos a paz Todas as razões irão Te adorar Este dia que não terminará Como povo redimido, resgatado, povo a cruz Povo eleito, povo santo, celebramos Teu amor Entraremos com as portas e virimos de louvor Novas vestes, novo branco Nós serás resto, Senhor Glorioso Rei, vencedor na cruz Por Teu sangue, enfim, temos a paz Todas as razões irão Te adorar Este dia que não terminará Seja uma nossa voz Seja eterno nosso sim Ao redor da Teu volta Para sempre Ao ver dos reis que vem, nos vestirem Glorioso Rei, vencedor na cruz Glorioso Rei, vencedor na cruz Nossa vida, nosso amor, para sempre Glorioso Rei, vencedor na cruz Por Teu sangue, enfim, temos a paz Todas as razões virão Te adorar Neste dia que não terminará Não terminará Não terminará Não terminará Não terminará Obrigado.